Uma briga em um bar terminou com um dos envolvidos morto com golpes de faca. O assassinato foi registrado na cidade de Marilac. Eu disse golpes aqui, mas talvez seja só golpe, né? O suspeito é um homem de 47 anos que foi preso. Essa aí é a faca do crime. Parece até que foi esmerilhada, um amigo me corrigiu, né? Esmerilhada. É, como é que a pessoa sobrevive? Há uma perfuração daquela ali, cruz credo. É, Francisco, Poles, Caratinga, agora Marilac. A Vivian Dias traz a informação da violência. Bom dia pra você, Vivian. Isso mesmo, Nico. Bom dia pra você. Bom dia a todos que estão acompanhando o Balanço Geral. Pois é, Marilac, cidade pequena, com pouco mais de 4 mil habitantes. Não é comum a gente falar sobre homicídio, né? Nessa cidade, mas infelizmente uma discussão acabou levando à morte de uma pessoa, viu? A vítima é José Maria de Assis da Silva, de 46 anos. Ele foi morto a facadas. Testemunhas contaram para a polícia que a briga começou dentro de um bar e seguiu para a rua, viu? O suspeito do crime é um homem de 47 anos. José Maria foi esfaqueado no peito. Chegou a ser socorrido, mas morreu dentro da ambulância, a caminho do hospital. Os militares foram acionados, fizeram rastreamento e conseguiram encontrar e prender o suspeito, que foi encaminhado para a delegacia da Polícia Civil, e também conseguiram apreender a faca utilizada no crime. Em conversa com a polícia, o suspeito contou que tinha uma rixa antiga com a vítima e que esta teria sido motivo para uma nova discussão que acabou levando à morte de José Maria, viu? Ele foi preso e encaminhado para a delegacia da Polícia Civil e agora a polícia vai investigar o caso. Nico, volto com você. Obrigado, Vivian. Esse é outro problema na nossa região, né? As pessoas estão num bar, estão jogando a sinuquinha, jogando o carteado. A primeira discussão que tem, o primeiro desentendimento, termina dessa forma. Termina dessa forma. Olha lá, homem morto com faca. Talvez saiu de casa, eu vou só ao bar ali, na volta vou comprar o franguinho e a gente almoça junto. Termina dessa forma. Não, eu vou ao bar ali, vou voltar para assistir o jogo em casa. Olha lá, não volta mais. Não volta mais. Marilac, navio e vendiça aqui em uma cidade pacata. Eu sempre achei Marilac uma das cidades mais belas. Eu falo isso aqui direto, né? Tem o portal de entrada mais lindo que existe para mim da nossa região. Toma te falar aqui de Minas. É um dos mais lindos. Porque as nossas entradas de Valadares são bem feinhas também, né? Marilac eu acho lindo. Eu comentei isso com o meu amigo Gil Bento, que foi prefeito em Alpercata. Falei com ele sobre isso, né? Uma cidade tão bonita, um povo querido, um povo pacato. Aí uma discussão termina dessa forma. Ah, gente, fica difícil demais.